Onde o coqueiro tem palma E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pra vios, das praias de lá Onde o coqueiro tem palma e verde Balançando ao vento, pertinho do céu